Vamos viajar no tempo e reviver as emoções da nossa Catedral dos Festivais com o CTG Lanceiros de Santa Cruz Em Santa Cruz Eu assentei minha bandeira Por lá fiquei, sou imigrante Em Santa Cruz, desfiz fronteira Me sinto bem No velho sonho de ter igreja dentro de mim Tive a certeza de unir o povo Juntar as forças e levantar A Catedral do Amor O sino já tocou São João Batista é o nome do monumental Vem a você também A porta já se abriu A Catedral do Amor O sino já tocou São João Batista é o nome do monumental Vem a você também Você também A porta já se abriu A Catedral do Amor A Catedral do Amor A Catedral do Amor O sino já tocou São João Batista é o nome do monumental Vem a você também Vem a você também Vem a você também A Catedral do Amor Santa Cruz É a próxima beira T victims A história não surgiu Lanceiros de Santa Cruz O CTG Lanceiros de Santa Cruz Te convida a reviver 12 anos de histórias e emoções Eternizadas no palco do Enarte Através do resgate das indumentárias Utilizadas pelo grupo Desde o ano de 2008 Até o ano de 2019 Traçando uma linha do tempo Que remonta às diversas temáticas Apresentadas ao longo da sua trajetória No palco dos festivais As danças tradicionais serão O shot inglês A chimarrita balão e a dança do balaio A responsabilidade técnica está a cargo da Jordana Durante Música 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 A Catedral do Amor, o sino já tocou São João Batista, o nome do monumental Venha você também, a porta já se abriu Santa Cruz, esse tua história me surgiu A Catedral do Amor, o sino já tocou São João Batista, o nome do monumental Venha você também, a porta já se abriu Santa Cruz, esse tua história me surgiu A Catedral do Amor, o sino já tocou A Catedral do Amor